Música Estamos aqui no Shopping Nilópolis Square, o Shopping do Coração e olha quem pinta por aqui, nada mais, nada menos, Fábio Ramalho, tudo bem? Tudo bem, no coração do Shopping, no Shopping que é de coração e no coração de Nilópolis, quer coisa melhor? Fala um pouquinho da Operação do Bem, essa oficina solidária de cupcakes É, olha, é uma emoção muito grande a gente poder juntar o útil ao agradável, a Operação do Bem é o meu projeto social que a gente motiva as pessoas a fazerem o bem Em outras palavras, junta as pessoas para juntarem doações e doar quem precisa E a oficina de cupcakes que foi organizada pelo Shopping, com apoio da Mini Fashionistas do Rio, que é uma plataforma de crianças que são fashionistas Juntou as duas coisas, sabe? Você vem aprender a fazer um cupcake, as crianças gostam disso e você também doa um brinquedo Que afinal de contas, essa é a grande brincadeira da parada, é você poder motivar as crianças a doarem O cupcake não é necessariamente para ensinar apenas a fazer o cupcake É para mostrar que quando você doa, você é mais feliz E quando você é mais feliz, você produz coisas legais, bonitas, gostosas Você amarra para motivar a criança, acho que é o estopinho Ensinando a garotada a fazer o bem sem olhar a quem É exatamente isso, sem olhar a quem E hoje eu bato muito numa tecla que é assim Muitas pessoas seguem uma filosofia que é até bíblica De dizer assim, ah, o que a mão esquerda faça é que a direita não fique sabendo Eu concordo muito com isso, mas quando a gente trata de mídia Eu acho muito legal a gente poder mostrar o que está sendo feito Pelo simples motivo que você faz uma mola propulsora para que outras pessoas façam o mesmo Quando você tem um artista ajudando, quando você tem alguém conhecido ajudando Isso movimenta uma cadeia muito produtiva Então eu acho isso muito bacana para você passar para frente um recado Não apenas para promover uma imagem de um shopping, de uma oficina ou do Fábio Ramalho É para você usar o que você tem de popularidade, o shopping, usar o movimento que ele tem Para ensinar o que é do bem Fábio, deixa uma mensagem para quem está te vendo Ó, quero dizer para vocês que ajudar é como a TV, é uma opção para você ser mais feliz Posso contar uma coisa muito pessoal? A minha vida mudou depois que eu criei o Operação do Bem Ó, você pode pensar assim, ah, o cara trabalha em televisão, ganha bem e não falta nada Não é assim, às vezes a gente passa dificuldade também como todo mundo Mas quando você faz o bem, você faz o social Cara, não falta nada na tua vida espiritual Não falta nada na tua geladeira Não falta trabalho Quem não acredita, engata nessa que você vai ver que eu estou falando Não é demagogia, é verdade Obrigado Fábio, sucesso Sucesso para vocês também, ó Ligadinho em Nilópolis, estou junto Ligadinho em Nilópolis, estou junto